Ai papo reto, o canal Doji do Trem tá na estourada que é a bomba de Hiroshima, viado! Bum! Só que a mina é muito linda, e logo assim, cheio de malote sentada perto de mim Tô de boa, não fui cessada, um belo dia eu sabia que a turma pode até falar de mim Tô nem aí, quanto mais bala meu cavalo anda aqui E uma parada, uma sucessada, um belo dia eu sabia que a turma pode até falar de mim Mas só que a mente é talentosa, e logo assim, cheio de malote sentada perto de mim Tô de boa, não fui cessada, um belo dia eu sabia que a turma pode até falar de mim Tô de boa, não fui cessada, um belo dia eu sabia que a turma pode até falar de mim Tô de boa, não fui cessada, um belo dia eu sabia que a turma pode até falar de mim Tô de boa, não fui cessada, um belo dia eu sabia que a turma pode até falar de mim Tô de boa, não fui cessada, um belo dia eu sabia que a turma pode até falar de mim Tô de boa, não fui cessada, um belo dia eu sabia que a turma pode até falar de mim Tô de boa, não fui cessada, um belo dia eu sabia que a turma pode até falar de mim Tô de boa, não fui cessada, um belo dia eu sabia que a turma pode até falar de mim Tô de boa, não fui cessada, um belo dia eu sabia que a turma pode até falar de mim